Opa, está estudando para o concurso da PM Bahia e sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver raciocínio lógico na IBFC, como é cobrado na banca que vai organizar o concurso da PM Bahia. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você melhorar o teu raciocínio lógico. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. E agora, vamos lá começar. Galera, para começar aqui, para você mandar bem no raciocínio lógico, a primeira coisa que nós ensinamos na hora de resolver as questões do método MPP é o que nós chamamos de método 250. Show de bola? Nós chamamos de método 250. É isso. Como é que é o método dos 50? Galera, é um método muito poderoso e com ele, ele já te dá 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E é isso que esse método faz. Então, vem cá comigo aprender. É muito simples. É só subterr. A probabilidade... Opa! Já está com 50% da questão na mão. Por quê? Você já sabe que o problema é de probabilidade. De se sortear um número múltiplo de 5 de uma urna que contém 40 bolas numeradas de 1 a 40. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Primeiro, eu vou te explicar o que você faz para calcular a probabilidade. Probabilidade, se você tiver com dificuldade para encontrar a probabilidade, você vai substituir a palavra probabilidade por chance. Tá bom? Substituir probabilidade por chance. Que aí fica mais fácil para você identificar. Beleza? E para encontrar probabilidade, você pode ver em diversos livros e tal. Casos favoráveis, casos possíveis, número de eventos e tal. Vamos lá. Para ser prático. É o que eu quero sobre o total. Probabilidade é essa. É o que eu quero sobre o total. É isso. Então, é que a probabilidade é o que eu quero sobre o total. Você vai ver quantos casos, quantas chances tem para o que você quer e dividir pelo total de chances. Tá bom? É assim que você vai fazer. Agora, olha só. Você tem os números numerários de 1 a 40. Então, de 1 a 40, você tem 40 números. Agora, quantos são múltiplos de 5? Cara, dá para você achar aqui. 5, 10, 15. Porque o múltiplo de 5 vai de 5 e 5, né? 20, 25, 30, 35 e 40. Então, vamos lá. Eu quero a probabilidade do número ser múltiplo de 5. Não é isso que eu quero. Galera, o que eu quero? Que seja um múltiplo de 5. Então, quantos múltiplos de 5 eu tenho? Eu tenho que achar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá para achar mais rápido? Dá. Mas eu já vou te ensinar. Então, o que eu quero são 8, tem 8 possibilidades, porque são 8 números, num total de 40 números. Pronto. Essa é a minha probabilidade, 8 sobre 40. Probabilidade diretora é assim. Show? Agora, não tem 8 sobre 40 na resposta. Então, nós devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Então, eu vou dividir aqui, geral, por 8 logo. E aí, a minha probabilidade vai ficar assim. A probabilidade de ser múltiplo de 5 é igual a 1 quinto. Show de bola? 1 quinto. Show? E aí, 1 quinto, você tem que achar isso em decimal. Galera, vai ter que dividir. Caramba, estou com alguma coisa no olho. Saiu. 1 quinto, você tem que achar em decimal. Para achar em decimal, o que você faz? Olha só. Pega o pesudo. Você vai ter que pegar o 1 e dividir por 5. Mas, sempre que você for dividir por 5, não divida. Multiplique em cima e embaixo por 2. Olha que legal. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. E 2 dividido por 10 é 0,2. Só vou tomar a casa. Então, qual é essa probabilidade? 0,2. Marco o V da vitória na letra A. Muito bom. A de aprovado na PM Bahia, que você vai ser. Show de bola? Agora, pegou aí o jeito? Para não errar, maravilha. Não erre mais. Renato, você falou que para achar, tinha um jeito melhor. Achar os múltiplos de 5. Sim. É de 1 a 40. Pega aqui a visão. Deixa eu ver. Está com espaço. É de 1 a 40. Está legal? É de 1 a 40. Então, sempre que você quiser achar o múltiplo de qualquer número, por exemplo, eu quero o múltiplo de 5. Você vai de 1 a tal número, está bom? De 1 a tal número. Você vai pegar o último número. Quem é o último número? 40 e vai dividir por 5. O quociente, independente se a divisão é exata ou não, está bom? O quociente vai te mostrar. 40 dividido por 5 é 8, resto 0. Ou seja, de 1 a 40 eu tenho 8 múltiplos de 5. Acabou. 8 múltiplos de 5. Acabou. É isso que tu tem. Tá bom? 8. Opa. Saiu. Múltiplos de 5. Tá bom? Sempre assim. Ah, mas se der esse resto 2. Não tem problema. O que vale é o quociente. Esse é o macetão. E aí, em um segundo já acharia. É óbvio que nesse caso era bem tranquilo para você chegar. Mas isso é o método MPP sendo aplicado para você. Vamos para a próxima. Sempre com o método dos 50. Vamos lá. Um diretor deve escolher exatamente um professor e dois alunos para representar a escola num evento. Se na escola há seis professores e dez alunos, então o total de escolhas possíveis para esse diretor é a e você. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Vamos escolher. Porque você tem professores, são seis, e alunos são dez. Você tem seis professores e dez alunos, correto? E aí você tem que escolher, né? Professor. Você tem que escolher um professor e você tem que escolher dois alunos. Galera, tanto faz quem são os alunos, concorda? Renato, Marcão, Marcão e Renato é a mesma coisa. Então, a ordem tanto faz. Se a ordem tanto faz, o problema é de combinação. Então, eu vou ter que fazer uma combinação de seis para um, vezes uma combinação de dez para dois. Show? Se você tem dificuldade em combinação, faz uma coisa. Aqui, quando acabar a aula, eu coloquei aqui embaixo o link de uma aula de combinação em exercícios. Vai te ajudar absurdamente. Uma aula gratuita aqui no YouTube. Eu não sei se você sabe, mas todo domingo, nove e meia da noite, nós fazemos, nós estamos numa série de matemática em exercícios. Então, não percam, tá? Combinação, tá aqui o link na descrição, tá bom? Combinação de seis para um, vezes combinação de dez para dois. Galera, combinação de seis para um, combinação de qualquer número para um é o próprio número. Então, combinação de seis para um, dá seis. Agora, combinação de dez para dois, Renato, oi? Existe uma fórmula. Existe. Se você gosta de usar a fórmula, tudo bem, segue com ela, nada contra. Mas, no método MPP, nós ensinamos sem fórmula. Eu vou dar dois exemplos aqui para a gente chegar. Assiste essa aula, que eu ensino devagarzinho esse macete, tá bom? Ó, o macete é esse aqui, vem aqui em cima comigo. Combinação de quatro para dois, combinação de cinco para dois, e combinação de seis para três. Dá três exemplos, tá bom? Não vou nem chegar no resultado, porque o nosso intuito não é resolver aqui, né? É, como é que é? Combinação de quatro para dois. No método MPP, como é que a gente ensina? Quatro abre dois. O que é quatro abre dois? Você vai pegar o quatro e quem está antes dele. Quem está antes do quatro é três. Então, fica quatro vezes três. Show? Cinco abre dois. Combinação de cinco para dois. Cinco abre dois. Como é que fica? Cinco vezes quatro. E a combinação de seis para três? Seis abre três. Fica seis vezes cinco, vezes quatro. Show? Sempre assim. Se fosse oito, abre quatro. Oito, sete, seis, cinco. E assim vai. Só você pegar o número e ver descendo, tá bom? E a parte de baixo? Olha aqui o primeiro. Combinação de quatro para dois. Tem dois em cima. Você bota dois fatoriam embaixo. Cinco para quatro. Tem dois em cima. Você bota cinco fatoriam embaixo. Seis para três. Tem três em cima. Você bota três fatoriam embaixo. Acabou. Não precisa se estressar mais. Tá legal? Não precisa se estressar mais. Acabou. Resolve o teu problema. Daí é só resolver. Agora, a nossa questão aqui é a combinação de dez para dois. Então, como é que fica? Dez abre, dois. Como é que fica? Dez vezes nove. Né? Sobre dois fatoriam, que é dois. Acabou. Dez dividido por dois dá cinco. Então, sobra para a gente seis vezes cinco, vezes nove, que dá duzentos e setenta. Pronto. Aí está a minha resposta. Duzentos e setenta. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Show? Tranquilo aí. Promete que não vai esquecer. Eu estou pedindo muito. Não, né? Então, bora lá para a próxima. Não deixa de assistir essa aula. Está sensacional. Você vai aprender muito. Ó, questão que a IBFC adora. Questão dos... Só de usar a tabuada lógica, tá? Se o valor lógico do condicional é entre duas proposições, é falso. Então, o valor lógico do condicional entre duas proposições é falso. Então, é correto afirmar que? Meu Deus. Primeira coisa. Quem é o condicional? O condicional, meu povo, é o sentão. Condicional, vou escrever aqui. Quem é o condicional? É o... C... Então. Tá legal? Condicional é o sentão. E o sentão, você tem que saber a tabuada dele. Como é que é a tabuada dele? É que a galera fixa mais rápido. Ó, é a Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Por quê? O condicional, o sentão, o único caso que ele dá falsa é quando tem VIF. E aí, a gente fala que a Vera Fischer é falsa. É o único caso que dá falsa. Tá bom? Então, vamos ver aqui qual das opções tem a Vera Fischer. Ou seja, na frente tem que ser verdadeira, a primeira tem que ser verdadeira, e a segunda tem que ser falsa, pra dar falso. Porque ele falou que é falso, né? O valor lógico da primeira proposição é falso. Não é a Vera Fischer. Tá fora. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A Vera Fischer. Show? O valor lógico da primeira proposição é verdade, e o valor lógico da segunda proposição é falso. Perfeito! Qual é o gabarito? Letra B. Muito bom. Marco V da vitória, gabarito é letra B. Show? Maravilha. Letra C tá errada por quê? Vamos ver. O valor lógico da primeira proposição é falso. Tá errado. Letra D, o valor lógico da primeira proposição é verdade, e o da segunda é verdade. Não. O gabarito é a letra B. Lembrando que, na prova, se você já marcou a letra B, pra que que tu vai olhar as outras? Prova é guerra. Por isso que a gente fala do inimigo. O inimigo não é o que tu tá pensando. O inimigo é o cara da banca. O prova é guerra. Quem vai primeiro é o inimigo. Então é isso que a gente ganha. Tá legal? Vamos lá na próxima. Em lógica proposicional, A equivalência da negação da conjunção e da disjunção, inclusive, entre duas proposições, é realizada pelas chamadas leis de morna. É, porque, assim, em alguns editais, às vezes, não é o caso de vocês, né? Se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui. Deixa eu pegar aqui o celular pra confirmar. Acho que o caso de vocês não botou a lei de morna. Gosta muito de fazer esse SESP. SESP que gosta muito dessa coisa. Deixa eu botar aqui. Deixa eu atualizar aqui pra ver com vocês. De vocês, acho que não tá assim. Tá? Não vou falar pra não falar besteira, né? De repente, tá? Deixa eu ver o conteúdo de vocês. É, não tá falando de... Dessa... De lei de morna, mas tá lá dentro. Galera, as leis de morna são nada mais nada menos que a negação do E e do O. Mas a negação do E e do O, você trocando um pelo outro, negando todo mundo, que é uma sede que a gente dá. Tá bom? E aí ele contou essa história toda, a equivalência da negação e tal, pra confundir tua mente mesmo, tá? Sendo assim, considera a proposição composta. Tá ali. O suspeito A estava sozinho, ou... O suspeito A estava com o suspeito B. Assinado a alternativa, que corretamente indica a expressão equivalente à negação lógica da proposição. Olha só. Muito cuidado, que essa questão tem muita maldade. Tem um texto no início, pra tu ficar perdido, e tem esse aqui, ó. Ele fala equivalente, e depois fala negação. Galera, é pra confundir, porque se você tá estudando, você sabe que existem as questões de equivalência e as questões de negação, correto? Agora, galera, como você vai identificar se a questão é de equivalência ou negação? Simples. Toda vez que falar negação... Deixa eu até apagar aqui. Simples, muito simples. Toda vez que falar negação, o problema é de negação, ponto final. Não faz mais nada. Falou negação, o problema é de negação, ponto final. Ah, mas falou equivalente, não tem problema. É negação. Quando é equivalente, fala só equivalente. Tá bom? Então, é negação a parada. O que a gente vai fazer na negação? O O vai virar E. Por quê? Pra negar o O, o que a gente faz? Troca pelo E e nega todo mundo. Sempre que for pra negar o O, o que a gente faz? Troca pelo E e nega todo mundo. O O vai virar E e eu vou negar todo mundo. O suspeito A não estava sozinho. E o suspeito A não estava com o suspeito B. Show? Essa é a negação. Aprendeu? E aí vamos ver a letra A. O suspeito A não estava sozinho. E o suspeito A não estava com o suspeito B. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Gabarito letra A. Show de bola? Já matou. Nem olha pro resto. Olha o tempo que tu ganhou com essa dica que eu te dei. Renato, como é que negou o mesmo? Negação. Vou escrever aqui que palavras o vento leva e o Alzheimer também, né? Troca pelo E. Ah, Renato, você sabe o que é Alzheimer? Sim, minha avó teve. E nega todo mundo. Deixa eu botar o H hoje. E nega todo mundo. Tá legal? Troca pelo E e nega todo mundo. Show de bola? Troca pelo E e nega todo mundo. É isso que você faz pra negar o U. Ah, e pra negar o E? Troca pelo U e nega todo mundo. Tá bom? Show de bola? Tranquilo. Promete que não vai esquecer. Assim eu espero. E tá aí o restante das opções. Correto? Você pode olhar aí, mas nem troca ideia. Agora, olha aqui o caso de sucesso. Se você pegar tudo que eu te ensinei aqui e aplicar, você vai ver como você vai evoluir. Olha o caso de sucesso do nosso aluno aqui, André. Fiz a prova da PM São Paulo em julho. Das 14 questões matemáticas, acertei duas em julho. Não abaixei a cabeça. E como não tenho condições de comprar o curso, estudei pelas aulas no YouTube. E no último 24 do 11, fiz novamente a prova da PM São Paulo. E dessa vez, de 15 questões, eu só errei uma. Olha a evolução só com o nosso canal no YouTube. Depois as pessoas perguntam. Por que vocês continuam com o canal no YouTube? Se vocês têm o curso, gente. O lance aqui é levar o método para o maior número de pessoas possíveis. Por isso que todo dia tem vídeo novo no canal. Olha a transformação na vida do André. É isso que enche os nossos olhos. É isso que faz o nosso coração pulsar para vir aqui para vocês. Pois no momento esqueci o método MPP na bendita questão. Porém, eu não posso reclamar. Vocês foram sucesso e serão motivo da minha aprovação. E quando ela vier, não esquecerei de vocês. Obrigado por tudo, Renato e Marcão. Vocês são férios. André, muito obrigado. Nós que agradecemos por esse depoimento lindo. E parabéns por seguir o método. É a frase que a gente fala. Apenas siga o método. Tá legal? É a frase que a gente fala. Apenas siga o método. Segue. Segue e seja feliz. E minhas redes sociais estão aqui. Se você quer receber mais conteúdo, vá nas minhas redes sociais. Nas redes sociais do Marcão, que estão aqui também. E nas do Matemática para passar. E se você quer ir para o próximo nível, aqui está o curso que vai fazer você chegar lá. E aproveite, porque só hoje, até as 23h59, estamos com a Black Friday MPP. Mas é só até daqui a pouco. Faltam menos de três horas aí. Um pouco mais de três horas para acabar. Até as 23h59. Black Friday MPP. Todo site com 40% de desconto. Tá? Só na hora da compra você usar o cupom MPP40. Opa! Calma aí, ficou. Correu. MPP40. Então, cara, vai acabar. Não perde tempo. Aqui embaixo, em algum lugar, algum lugar aqui embaixo, tem o link desse curso. Vai lá, aproveita, joga o cupom desconto MPP40, na hora da compra e bora aprender. Aproveita, porque esse foi o maior desconto do ano no Matemática para Passar. Você vai ver que esse curso já está com desconto e você vai ter mais 40% de desconto usando esse cupom. Então, só até as 23h59. Não perca, tá bom? E a nossa mensagem. Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização. Então, olha só. Define o objetivo, que esse é o ponto de partida de toda a realização. Você definiu o seu objetivo já? Então, bora, que a realização vai vir. Agora, você não pode parar no meio do caminho, cara. Beleza? Galera, muito obrigado aí a todos. Foi um prazer. Corre lá, aproveita que a Black Friday vai acabar. Depois tu vai falar, pô, o Renato não me avisou. Eu avisei. Valeu? Um beijo. Estou desligando. Até lá. e vai ficar. E vai ficar.